Olá, sou Mariselma, técnica de campo do projeto Bahia Produtiva pela Unicast Bahia, no convênio firmado com a TAR, que é o recurso do Banco Mundial. Essa é mais uma atividade do programa ATAEAD, que tem o objetivo da continuidade ao serviço de assistência técnica. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a produção do sal mineral alternativo para os ovinhos. Espero que gostem. Até mais e fiquem bem! Aula 1 Produção de Sal Mineral Alternativo Apresentação Mariselma Santos, técnica de campo, Bahia Produtiva Sal mineral alternativo para suplementação de ovinhos O sal mineral é essencial para corrigir a deficiência nutricional de pastagem É possível preparar uma mistura caseira para amenizar os danos O sal mineral caseiro, usando ingredientes alternativos, nada mais é que Um suplemento que oferece minerais complementares para manter ou repor a deficiência no organismo dos ovinhos Como cálcio, ferro, zinco, fósforo, vitaminas A e E, entre outros A ação da suplementação A suplementação previne baixo índice de fertilidade, diminuição da resistência às doenças, alta mortalidade Causa o aparecimento de doenças que não se resolve de uma hora para outra O sal mineral deve ser fornecido em coxos cobertos durante todo o ano Suprindo possíveis necessidades encontradas na alimentação Receita do sal mineral alternativo caseiro Ingredientes 10 kg de sal mineral 100 gramas de casca de ovos 100 gramas de casca de pau-ferro 100 gramas de folha de matruz 100 gramas de nin 100 gramas de vargem de algaroba 100 gramas de folhas de leucena 5 cabeças de alho 100 gramas de sementes de abóbora 100 gramas de semente de mamão 100 gramas de folha de mandioca ou aipim Modo de preparo e fornecimento Colocado todos os ingredientes para secar durante dois dias no sol Depois passar no triturador e peneirar cada ingrediente separadamente Até que fique uma farinha Pesar a quantidade indicada na receita Misturar com sal mineral e armazenar no saco limpo O coxo usado para servir o sal tem que estar limpo e com uma cobertura para proteger da chuva Seguir diariamente aos ovinos uma quantidade de 1 grama por quilo vivo do animal Contribuição dos ingredientes alternativos para a nutrição dos ovinos Nos ingredientes usados para a produção do sal mineral caseiro Encontramos carbonato de cálcio Proteínas Substâncias anti-inflamatórias Antisséptico Sacarose Contribuindo para o valor energético Vitamina A Vários minerais que nutrem o organismo Como potássio, cálcio e magnésio Na semente de mamão temos vitaminas e minerais Na semente de abóbora, fonte de proteínas Nas folhas de mandioca ou empim, vitamina C e ácido fólico Caso não encontrar todos os ingredientes Podem ser substituídos por outros similar Que tem a mesma propriedade Links usados para pesquisa Seguiremos à distância Combatendo o coronavírus E juntos fortalecendo a agricultura familiar Até mais E fiquem bem Tchau 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 Tchau